Eu converso agora com o Marcel Figueiredo, que é o superintendente estadual do Banco do Brasil e vai conversar com a gente sobre a Comitiva Agro, hoje aqui em Três Lagoas. Marcel, fala pra gente qual que é o objetivo dessa Comitiva Agro. Muito bom dia, obrigado. Bom, a Comitiva Agro é uma iniciativa do Banco do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, voltada para a aproximação do banco com os nossos parceiros, nossos clientes, o produtor rural, todos aqueles que fazem parte da cadeia do agronegócio. O Banco do Brasil tem diversas novidades para este novo ano safra, impulsionando um volume recorde no ano safra e é importante que a gente faça chegar a todas essas novidades até o produtor. Então, esse é um dos grandes objetivos, fazer chegar, levar conhecimento, informação e muito relacionamento e fortalecer as nossas parcerias. Vocês estão percorrendo o estado, divulgando aí o que o Banco do Brasil tem a oferecer para os produtores? Exatamente. A Comitiva tem justamente essa ideia, muito alusiva aqui à nossa região, no Mato Grosso do Sul, especialmente a Vida Pantaneira. A Comitiva dá a ideia de movimento e é esse movimento que a gente quer dar. Então, a gente vai percorrer aqui nos próximos 15 dias, Três Lagoas, aqui é o nosso segundo pouso. Ontem tivemos em Chapadão do Sul e os próximos 15 dias a gente vai percorrer todo o estado, as principais macro-regiões agrícolas, conversando com os clientes, conversando com os produtores, os intervenientes e também trazendo informação para cada uma dessas localidades. Existe uma particularidade sob a ótica de qual é a cultura, qual é a questão do solo, enfim. E aí a gente traz uma informação específica que seja mais relevante para o produtor de cada região. E quais são essas ações, as linhas de crédito disponíveis para os produtores? Bom, vamos lá. A gente tem as linhas de crédito tradicionais, que o produtor já conhece, custeio, as linhas de investimento. Mas nós vamos falar aqui, por exemplo, também sobre as linhas de energia renovável, energia verde. Então, é importante que o produtor saiba todo o portfólio que o Banco do Brasil tem sobre a questão da energia verde, então as placas fotovoltaicas. O produtor que tiver a intenção de ir para esse caminho, tem se falado muito sobre a questão de emissão zero de carbono. O produtor já começa a se preocupar com isso, o Banco do Brasil tem um aparato muito importante para oferecer para esse produtor. Então, além das linhas digitais, o Banco do Brasil hoje, no agronegócio, já está quase 100% digital. Essas são as novidades que a gente quer divulgar aqui. Sobre essa questão das placas de energia solar, por exemplo, hoje a gente fala sobre a energia elétrica que está mais cara, ficando mais cara. Compensa o investimento, o financiamento que depois ele consegue recuperar, inclusive o valor do investimento. Dois pontos. Além de ser um assunto extremamente relevante, sem dúvida nenhuma, para os próximos anos, a questão de você gerar energia limpa, você ter esse certificado de energia limpa, o investimento se paga em 4, 5 anos no máximo. Então, vale muito a pena para o produtor, se você quiser, produtor que estiver nos ouvindo, nos assistindo, buscar mais informação, a gente te passa uma simulação para analisar a viabilidade desse investimento. Vocês acreditam aí que realmente, a partir de agora, passado mais essa pandemia, já começando a voltar mais ao normal, as coisas começam melhorando e é o momento realmente das pessoas estarem buscando essas linhas de crédito e investirem? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para o futuro, o cenário macroeconômico é positivo, a gente vê uma forte retomada econômica, projeção de PIB da ordem de 4, 5%. A gente sabe quanto é importante o PIB do agronegócio, mais relevante ainda, a gente fala aí de 25, 30% na participação no PIB do segmento primário, do segmento do agronegócio. A gente vê, graças a Deus, uma redução na questão do avanço da pandemia, o Estado do Mato Grosso do Sul liderando os rankings de vacinação. Então, sem dúvida nenhuma, é o momento, sim, a gente acredita muito nessa retomada e a gente está junto com o produtor aí para que a gente faça essa retomada juntos. Quais são os valores disponíveis aí para oferecer o mercado nesse momento? O Banco do Brasil colocou um volume recorde nesse ano safra de 135 bilhões de reais para esse novo ano safra. Semana passada, houve um novo aporte de mais 10,5 bilhões voltado aí para as linhas de investimento e algumas lavouras que tiveram algumas intempéries climáticas. E aqui no Mato Grosso do Sul é o céu ao limite, né? Sempre me perguntam, bom, qual é a reserva destinada ao Mato Grosso do Sul? Aqui nós vamos tentar buscar o máximo possível e o meu objetivo aí é superar entre 10% e 12% do share dessa participação destinada ao banco como um todo. Muito obrigada. Obrigado a vocês.